O demônio já foi o favorito entre os anjos que seguiam o Senhor, mas o orgulho nasceu em seu peito. Para eles, servir era indigno. O demônio e seus seguidores foram derrotados pelo Senhor e suas hostes e banidos para os confins do inferno. Não tornariam a ver o Senhor, nem poderiam voltar ao céu. Ferido em seu orgulho e sangrando da batalha, o demônio gritou com todas as suas forças, Prefiro reinar no inferno que servir no céu. O demônio proclamou que o que fora perdido no céu seria ganho na terra. Disse ele, meus descendentes dos gargóiles ainda dominarão a terra. E assim formou-se a lenda de que enquanto os homens reinavam, os gargóiles esperavam camuflados pelas sombras. Renascendo a cada 600 anos, segundo a contagem de tempo dos homens, Os gargóiles os enfrentam na batalha tentando dominar a terra. Em suas vindas, eram praticamente destruídos pelos homens que os suplantavam em número. Muitos séculos se passaram desde sua última investida. Atualmente, suas antigas estátuas e pinturas parecem mais um mero produto da imaginação humana. E o homem, voltado para os problemas atuais, esqueceu-se de seu mais antigo e terrível adversário. Numa distribuição via com os demônios dos seis séculos. Com Cornel White Jennifer Salt Grayson Hall E Bernie Casey E Bernie Casey Versão Brasileira Tecnição Rio de Janeiro Ainda bem que você resolveu vir. E ainda me trouxe o calanudo. Acha que eu ia perder uma viagem ao México com você? Eu acho que sua mãe não queria que você viesse, não? Ela não sabe. Quase não a vejo desde que se casou com o velho Jean. As coisas devem ter mudado para ela. Acho que ela sente falta de suas viagens. Deve ser isso, papai. Bem, você chegou. Vamos indo. Bom, Kalamudri, minha palestra de demônios está quase completa. Muito obrigado, querida. Eu ouvi o senhor naquele show de TV. Ah, viu? Que ótimo. Eu sabia o que você estava vendo. O que achou daquela bruxa estilizada que eles arranjaram? Como sempre, o senhor bancou o crime intelectual. Ela ficou aborrecidíssima quando o senhor disse que ela era supersticiosa em relação ao demônio. O senhor acredita mesmo que o mundo do mal é mera fantasia? Bem, isso vende os meus livros. O senhor devia ver as cartas que recebi na universidade depois do programa. E então, como vai o novo livro? Muito bem. Resolvi chamá-lo de 5 mil anos de demonologia. Eu pretendo apresentar a concepção humana sobre o mal desde 3 mil anos antes de Cristo até o presente. Vamos começar no mês que vem com as ruínas maias e as ruínas aztecas. Isto vai ser mais um best-seller do professor Mercer Bolley. Exato. Mais monstros para a alegria geral. O meu editor pretende lançá-lo durante a época do Natal. Sabe como é? Tem que ser muito bem colorido e bem caro para o rico paladar americano, é claro. Minhas fotos sensuais e a sua prosa seca e poerenta. Quando começamos? Bem, eu só quero dar uma olhada num cara aí. Eu não sei bem, mas ele apareceu com uma história meio estranha. Não fica longe daqui. Não fica longe daqui.